Um mês depois da morte de Isabelle Ramos, de 14 anos, a polícia tenta desvendar o que aconteceu num condomínio de luxo em Cuiabá. Outro caso terrível, né? Um encontro de adolescentes acabou se transformando em tragédia e a versão de tiro acidental foi desmentida pela perícia, né, Zucateli? A reconstituição da próxima terça-feira talvez ajude a esclarecer aí o motivo da Isabelle ter sido morta com o tiro a queimar roupa. Essas fotos tiradas pela perícia técnica revelam o cenário da tragédia. O gatilho da pistola foi mesmo acionado e saiu na parte de trás da cabeça da vítima. A adolescente teve morte instantânea. A arma era do namorado da menor, atiradora. Ele também é atleta de tiro. O laudo apontou ainda que a pessoa que acionou o gatilho possui entre 1,44 a 2 metros de altura. A vítima e a atiradora estavam dentro do mesmo banheiro. Minutos antes de morrer, Isabelle usou essas escadas para chegar até o segundo piso da mansão. Neste quarto é o ambiente que apresentou maior relevância pericial. Vestígios de sangue cercavam a suíte. Dentro do banheiro estava o corpo de Isabelle. Na casa onde a adolescente foi morta, a polícia encontrou sete armas guardadas dentro de estojos. O arsenal era deixado dentro deste guarda-roupa que fica na mesma suíte onde houve o disparo. A família e a polícia querem entender o que de fato aconteceu dentro da mansão. Na noite em que completou um mês sem Isabelle, amigos e familiares realizaram uma carreata com camisetas, balões, vários cartazes e orações. A mãe de Isabelle, desde o início, descarta a versão de acidente. Ela quer mesmo a justiça. A família dela mentiu todo o tempo. Não só a garota, não só a garota no depoimento, mas todos agiram de maneira cúmplice. Nessa farsa de que realmente foi um tiro acidental. Porque acidentes se explicam, mas assassinatos não. Não só a garota, não só a garota, não só a garota no depoimento.